Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Thaís de VR, galera, estou trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo de Minecraft, e eu tô aqui com o Reiko Fala macaquinhos do canal Fireplayer Tô com a minha namorada Olá Olá E a gente tá aqui no servidor The Hive Olá, olá Olá, olá Olá, olá A gente tá aqui no servidor The Hive, a gente vai jogar alguns minigames aqui, muito aleatórios aqui, então vai ser tudo aleatório, galera É, pode colocar aí, a gente vai ser aleatório Ó, começa com a merda Primeiro tu já faz, né? Ai, lag Nossa Incrível Eu sei nem onde eu tô, velho Eu tô, o meu tá lag, o meu parou de lagar agora, mas Galera, eu tô, nós tá aqui agora jogando uma partida de Skyward, a gente vai jogando os minigames aleatórios aí, mano Aí eu vou tá cortando as partes do vídeo que, sei lá, tipo, as partes que a gente tiver trocando de minigames Essas coisas assim, mas agora é Tem que pegar um, tem que Sim Sim, sim, sim Partos que eu morrer Não, você não iria morrer, ai, meu som do meu Ah, não, PC é player, já mandou no chat, ó Você, você é a última que vai ficar viva, mas vamos morrer tudo primeiro, já peguei três diamantes De jeito que eu tô lagada Ah, é, tá lagada Tô bom, eu tô vindo Eu abri dois diamantes e veio duas espadas, já tô, já tô triste Dá uma pra mim Não Ai Ai, eu tenho espada Eu tenho espada com uma díxia Eu tenho espada com uma díxia Eu tenho espada com uma díxia Ó, PC player, PC player, PC player Aonde? Eu acho que a gente vai morrer já, véi Ah, não Vai tomar Eu tenho flecha, como é que tá com a flecha, assim, arco? Ferrado Eu tô ferrado Galera, vai vir Ele veio Nós morreu, nós morreu O cara pulou na água Ó, coma ele, coma ele, coma ele Caralho, olha ele, olha ele Nossa, não pode xingar Comba ele Comba ele Ele fugiu Ele meteu o pé Derruba Derruba Galera, pega ele, pega ele Morra, inseto Pega ele Pega ele Ah, ele bateu no inimigo com a picareta Eu tô caindo, morre Mano, pega ele, pega ele, pega ele Eu tô traindo uma casa Ele tá fugindo, ele tá fugindo muito Pegou fogo Cadê ele, cadê ele? Não dojou A robeuzi tem tudo Aqui, pega uma bola Eu tenho que tomar cuidado pra não xingar Ali, viu o que ela se falou Vamos fazer um vídeo, assim, ó No momento que a gente xingar, o vídeo acaba Sim, galera Se esse vídeo aqui pegar 50 likes, a gente faz esse vídeo Quando a gente xingar, o vídeo acaba Se vocês não gostarem, a gente vai na casa de vocês E obriga a dar like Fighting Player visitando inscritos real life Visitando inscritos Tchau Fighting Player visito inscritos Em vez de ser visitando a ilha, vai ser a casa Você passa o endereço Caracão de crédito da sua mamãe Galera, o vídeo é tudo uma zoeira Galera, eu não levo a sério Sim, sim, querido Ah, não, lá vem, lá vem, lá vem Tá vindo, tá vindo Tá vindo? Oh, meu Deus Não tem nem box Ó, tacar bomba Ó, foi a Frozen Nossa, tem mais que se virar só ele Tem, é os dois Ó, então vou tacar pois um box Boa, boa, boa Ó, meu Deus Nossa, Fluminão O que? Um cara vindo Aqui é bom, aqui é bom Dropa, 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 dropa Peguei, peguei, valeu Eu não preciso de itens, eu sou um cavaleiro Meu Deus Cavaleiro medieval Torrendo as flechas de tudo, galera Acertei Vai tacando bola de neve Toma cuidado, acertei duas Toma cuidado, toma cuidado Ó, ele vai vir, eu acho Ó, tentando acertar em mim Ele vai rushar agora, ó Meu lag vai salvar a gente, galera Vai salvar O lag salva, o lag salva Nossa, tá bom Mãe Toma cuidado, ele tá com o peixinho Galera, o lag salvou a gente Ai, eu caí Eu caí Nossa, meu Deus Ah não, velho Onde é que eu caí, velho Eu caí que na... Ah, morri Perdemos Eu caí que na batata Você levei um tapa Ela nunca existiu Essa partida foi um... Foi uma ilusão, galera Game Jutes Ah, velho Eu derrubei o PC Player Mas o outro ficou Ah Eu tô lagada, galera É porque eu morri É porque eu tô lagada O meu Minecraft tá lagando Mas é por causa que no celular tá quente Parkour Game Plays Jogamos parkour de uma hora com Fire Player Venha ver Venha ver parkour player em Discord Oh, Discord não Meu Deus Isso é o em Minecraft Discord Discord Eu quase falo Calma Eu tô falando muito bem O meu celular Depois eu tô pensando na frigideira Esse é o... Esse é o Xiaomi Bateria fria Meu celular Moto G Nem sei qual que é o... Nem sei se é oito ou o set Eu não sei a marca do lado É o sete Eu sei o sete Minha Samsung já tá cinco Não aguenta nem que a gente joga Então agora você tá jogando Hackei os inscritos Opa, não sei se os caras Não sei se é verdade Hackei o governo dos Estados Unidos As perturbadoras de Trump Não Trump Não, lembrei aquele negócio Fox Donald Trump Não Fox Donald Trump Será que o YouTube nos bancos Fala Fox Donald Trump? Vídeo sem monetização É, incrível, incrível Parte cortada do vídeo Galera, não vai entender nada Começou já Parte cortada do vídeo, galera Todo mundo vai entender nada Só vai apreciar o que eu tô falando Cortando, cortado do vídeo O resto não vai ter O que ele falou antes Foi um pi É, vai ter só um pi Ela consegue te chamar Eu tenho uma espada Eu tenho uma calça de diamante Você tem, anjo? Eu tenho uma calcinha delicada Só tenho uma calça Só tenho um capacete, velho Ah, não Ah, não Cadê você aqui? Você tá com pouca armadura Pega, ó Eu não preciso de armadura Pra ser um cabaleiro Drop play Drop play Quem usa armadura é noob, velho Eu uso porque eu sou muito noob Ainda mais que eu tô gravando Eu tô emocionado Mas ele tá tremendo Evento de inscritos no The Hive Vamos, meu amigo Aglomeração Vamos fazer um evento Escritos Fireplay Polícia parece Live play Live Sim, live Live Fireplayer no The Hive Doando 500 reais Para os inscritos no Paypal Doando 500 reais Para os inscritos Matarem Fireplay Eu não mordei Não Bom No mordei é fácil Não, no mordei é difícil Eu sou bom no mordei Vamos ver outra calça angelical Pega, calma Cadê os inimigos? Estão lá no meio Será que eu uso a estratégia Do Kina Kibak? Nesse vídeo Irei ser mó foda Bora Bora não Bora não Não Esse é PC player Esse é PC player Vamos ficar aqui Verdade A gente ficou na mesma Partida do PC player Sim A gente vai tomar sova Olha as bombas Nossa Olha as bombas O cão tomou duas Boombox Não é cara Galera Eu tô com Eu tô com quatro Boombox E três Kina Kibak Eu tô com Três Frozen Box E uma Kina Kibak Eu não tô com nada Eu tô com Quatro Poison E quatro Quatro não Quatro Boombox Meu Deus Olha os caras lá Ah não Tem um anão Entre eles Ah não Pensei que você estava falando Ah não Eles Não é anão Não Mas eu falei Ah não Mas não era porque O cara Olha duas Boombox Não é anão Cara Ele ficou parado Ele é noob Bora 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 Eu tô da travada aqui Meu celular Queimando meu dedo Celular explode Em mão do Fire Player Fire Player Fica mão plégico Vai que tem um travesseirinho Atrás do celular Ah não tem não Meu Deus Meu Deus Eu boto as travesseiras Assim na água E ia ferver Eu queria uma bomba Uma bomba aqui Você quer uma? Não Vai até morrer de novo Vai Vai nada Vai não O anão é ruim O anão Ele tem um campo de visão Abaixo Abaixo de visão Olha Ele vai ter uma bomboada Na cara Não levou Não Tá conseguindo o dream Ah não Olha a bomboada Eu posso ir Para, calma Copyright Sim, calma Copyright Eu canto Copyright Vai perder minha monetização De um centavo Por vídeo Eu ganho cinco centavos Por dia Pelo menos Eu estou ganhando Centavos Deitada Nossa Fireplayer Desumilde Desumilde Não Eu cortei a parte do vídeo Brincando Não vai cortar não Desumilde o que galera É que nem a questão É que essa propaganda Do que aparece Ai Meu Deus Eu quase morri Meu Deus Meu Deus Eu caí Eu quase morri Sério Ai Quase de novo Fireplayer Procurou Mano Esses caras Não vão me atacar não Eu vou tocar Eu estou quase Oh Quem é que Livre tem André Pio Eu tenho Não Poison box Zon box não Ah vocês vão Já Ok 3 2 Calma Escolha minha maçã Ok Ai Eu queria que Big box Escolha que eu morri Eu fui Foi Ai eu morri Eu errei Eu errei Muito Meu Deus Não Morreu Não Vai Eu acredito Ai Você consegue Ai O cara O cara bateu A picareta Que isso Macacos Atrás Macacos Atrás Macacos Atrás Eu vou falar Eu vou falar Só vou falar Já Eu vou mostrar Minha habilidade Sem parque Meu Deus Parkour 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 Rapaziada Entra aqui no The Hive Todo mundo Explode o limite do servidor Faz ele lagar mais que tudo Faz ele ficar fora do ar Incrível Já tem quase 15 minutos de gravação Esse vídeo vai ficar muito legal Vai ser muito bom Vai ter quantos minutos? Ah Acho que vai ter uns Uns 20 minutos Eu acho Mais pra mais Não sei Ou De uma piscina É Skin de Ó o skin do Fortnite Aqui ó Mas tá Algum inscrito com piscina Pode me convidar pra esse caso? Alguém tem piscina? Alguém tem piscina Convida eu Inscritos que realmente tem piscina Me convidando O palhaço vai apanhando o porco Galera Não convida eu não Galera Porque tá tranquilo Convida eu Não Convida eu Convida eu Acabou? Caraca Mas já Sim Já eu vi matando Quem era? Meu Deus Olha eu Você ficou no pódio amor Quem for o murder não fala A gente tem que se matar A piscina A piscina não Você ficou no pódio Manteiga Manteiga Incrível Vou botar Toy House Porque não tem negócio Mano Você morre em Toy House Eu posso ter quantos contos? O que? Eu sou o murder Rapaziada Eu tenho 12% de chance de ser Se for murder Se for murder Não pode contar não Sim Tem que matar os outros Não Tem que matar Não pode contar não galera Não pode contar não galera Se não Nós é bandido De tweet Ou de tweet não De tudo Opa Mas se você morrer Tem que matar o murder Não 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 Eu sou indocente Então já falei Não sei Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Um furry Atrás de mim Um furry Eu vou subir em cima da porta Ai Tô com medo Eu tô com medo Tá sendo áudio do ventilador Galera Tô sendo o ventilador No fundo Desculpa Não tá Não tá Não é porque Tá fazendo 75 graus Aqui Aí tá quente Burguês Tem ventilador Se vocês gostam do side player Pegue o cartão de crédito Da mamãe E manda Coloca nos comentários Galera É pra alguém Faz Não Não é possível Galera Não faz não Não faz não galera Ai me mataram Me mataram É um porco É um porco É literalmente um porco Completo De quatro patas Eu sei É assim Paga É um porco Feio Tenho três moedas O porco tá lá em cima Olha o porco Olha o porco Olé Olha o porco Vou ficar filmando o porco Ele é noob Olha o porco Ô porco Ele tá atrás de você amor Tá atrás de você Corre Ele foi atrás do fur Matou o fur Ele matou o fur Mete o pé Momo Ele está aí A Momo Ele tá vindo Sai Véi Tem um mato roubando Minha moeda Ai Ai Corre Corre Entra pra dentro Ele tá atrás de mim Ele tá bem colado em você Se você parar Ele te mata Oh bagaço Ah o cara matou ele O cara aqui com a bandana Ah quando eu ia pegar Quando eu ia pegar o arco Pra matar ele Ah Ah Era o porco O porco me matou Era o taco da cat Taco da cat Vou abrir o processo Vou abrir o processo Vou abrir o processo Meu Minecraft travou Não Saiu Vai pro lobby Vai pro lobby Ah Vou pro lobby Aí voltando Galera Os técnicos Voltamos Estamos de volta Problemas técnicos Galera Minha bugadão Minecraft mobile Trava pra caramba Não importa se você tem um celular Normal Celular Qualquer celular Qualquer celular Meu amor Tão celular bom Se o Minecraft dela Buga toda hora O que? Celular bom Sim O seu que é o O celular do nova geração Meu é o xão Não Meu é normal galera Pode Eles estão tentando falar isso Pra tentar Colocar em Tentando Ó Morreu Caraca O xerife já morreu Olha aqui O anão do cabelo azul É o bozo O cara me matou Quem é? Quem é? O cara Mano Skin masculina É o moleque Com camisade Me matou Porque ele achou Que eu era Mano Eu fui direto O moleque me mata Doente Que moleque doente Ai Uma menina Com roupa do exército Ela me matou Eu tinha acabado De chegar Ai É uma menina Com roupa do exército Eu estou aqui Ela está aqui Ela é amiga do xerife Que Por que eu matou Esse cara Ela está indo Atrás de um cara Que tem uma coroa Ela está indo Para o meio Ela está indo Para o meio Eu estou aqui Ai Ela morreu Ela morreu Ela morreu Ai Não é Não é A última é a rapaziada É a última Essa é a última Essa é a última Um dia a gente faz Vídeo só de murder Só jogando murder Incrível Se vocês deixarem 500 mil likes 500 mil likes Galera Esse vídeo Batei 50 quanto 500 50 quanto 500 Muito bom Se esse vídeo pegar 30 likes Eu faço um bom ou mais Tô brincando Eu vou fazer vídeo De qualquer jeito Mas eu acho Porque também Tem que dividir Acho que eu quero Fazer vários vídeos Tipo Among Us também É Among Us Acho que vai chamar Mais pessoas também Sim, sim, sim Não youtubers não A gente é amigos Não prometemos nada Sim, não prometemos Ah, mas a gente vai gravar Mais vídeos Para não ficar tranquilos Que que está tocando Esse sino, véi É que aqui nesse mapa Tem sino agora Os caras estão tocando Lá em cima Agora não Já faz muito tempo Tem um em cima E tem um embaixo Que eu vi Lá em cima Tem uma pessoa parada Na chaminé Eu vou te quebrar Na porrada, moleque Ok Ó Ah, vou ter que selecionar Na edição Vou ter que tirar o som do jogo Então Ó, eu tô com cinco moedas Eu vou te dançar Na porrada Vamos quebrar o cal Na porrada Não sou eu, não Quem é? Que isso? Tem um creeper de Thor Cartola Que é anão Olha o anão Caraca, é um creeper Anão É um creeper Anão Cartoludo Falta só uma moeda Pra pegar Eu tô com quinze agora Tô com sete moedas Eu não sei se as pessoas Se matou Ó, velho Que ódio Falou que eu comeu Minha bolacha ontem Comeu? Meu Deus Tava de noite Eu tava com fome Ai Ah, não Tem uma menina Oh, na moral Quem tem arco Mata uma menina Que ela tem efeito De raposinha no Snow Que ela usou um oculozinho Meu Deus Tem uns skins assim Na moral Ai Comeu essa bolacha Quem usa skin assim Com o skin do Ale Incrível Falta como é uma bolacha Minha bolacha Meu suprimento Que tu deve ver À tarde Sim Agora tem que pedir Pra sua mãe mais Ela ainda querendo Que eu vou lá no Oi Eu não peguei speed Eu nem comprei Why? Não sei Talvez você clicou sem querer Eu não Calma Calma, comprou speed? Não Eu não comprei não Fou com 23 moedas ainda Eu comprei sem querer Pronto Comprou pra mim também Eu comprei speed também Não, agora eu comprei speed sem querer Não comprei pra você Ué Tem que comprar speed pros outros Fale, Beto Que quantidade de pessoas Deu sem querer Eu vou atirar Na pessoa Na pessoa Que tiver mais suspeita Galera, eu vou atirar no Creeperzinho Vocês deixam matar ele Vou atirar naquela pessoa Eu vou atirar Ninguém não tem arco Vídeo 29 minutos Ah, eu vou atirar no Que esses dois ali Vou atirar no Creeperzinho Não Eu acho que é eles Eles não tem arco Não, não Como assim? Eu morri O cara chegou e matou todo mundo É um Steve De roupa rasgada Nossa Acabou Boa Eu ia matar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ah não Eu tava Eu fiquei no pódio Yo Se liga, se liga Se liga Calma Eu vou dançar Eu vou dançar também Só que não vai dar Para as pessoas verem Eu dançando Vai pro lobby Vamos despedir É isso Vamos O vídeo já tá com mais de 25 minutos Eu tenho que editar Galera Nós estamos tendo problemas técnicos aqui em despedir Não tá dando Já foi a segunda vez O computador para de gravar a despedida Não sei o que tá acontecendo Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Minhas últimas palavras As últimas palavras de Kao São essas Mas galera Esse foi o vídeo Deixa o like aí Mano se você gostou Deixa um like galera Comente Deixa um like Para a gente fazer mais vídeos Sim Para a gente poder continuar gravando A gente vai fazer mais vídeos Não adianta filmar Não adianta nada A gente vai fazer mais vídeos galera Porque eu também não consigo galera Gravar só mais de Monsters Também né galera Mas eu vou gravar outros vídeos Eles vão gravar comigo Porque eles são 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 Mas apesar do canal dele Não vai parar de ser de mais de Monsters É galera Por favor Não chorem galera Vai continuar mais de Monsters Do mesmo jeito Esse aqui Vocês tem ideia Esse vídeo aqui vai demorar daqui uns 3 dias 2 dias para sair para editar Para fazer a thumb Então vocês podem ficar tranquilos Beleza galera Mas Então mano Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vocês querem dar tchau de novo Tchau galerinha Tchau rapaziadinha Tchau macaquinhos de Guapó Tchau galera Tchau galera Tchau galera Foi o vídeo galera Deixa o like aí É nóis Fui Falou galera Fui Tchau Tchau Tchau